E aí galera da área da luta, beleza? Bom, eu vim aqui falar pra vocês aqui sobre uma notícia muito boa e legal pra vocês, né? Que o Brawlhalla, ele está em Open Beta, né? E como eu falei antes com vocês lá na época, quando eu comecei a fazer vídeo dele lá no Alpha, e no Closed Beta, né? Que ele seria provavelmente um jogo free-to-play, sim, ele é um jogo totalmente free-to-play, tá? A empresa do jogo também falou que quer fazer o Brawlhalla um jogo totalmente competitivo e tal, então vocês podem ficar tranquilos que ele não é um free-to-play, é pay-to-win, fraga. As coisas que tem lá é tudo skin, visual, essas coisas, sabe? Então tipo, não muda a status de nada, tá? Simplesmente visual. Então, assim, né? Como eu falei antes, quando eu tinha planejado um torneio roeiro de Brawlhalla, né? Eu estava esperando o jogo pra ver se ia ficar em Open Beta, se ia lançar coisa e tal, e sim, agora o jogo está em Open Beta, tá? Então, assim, como o Brawlhalla, né? Ele é o único jogo de luta free-to-play na Steam, né? E que é bem leve também, então obviamente também eu farei aí vários X1 aí, né? MD3, com quem quiser ir X1 comigo, enfim, pra eu poder gravar e colocar aqui no canal, beleza? E daí com isso a gente marca a hora, a data e tal, pra gente poder brincar aí no X1, né? E bom, vocês podem ver aí, né? Que eu estou utilizando o esqueminha lá pra você poder ver replays da sua partida, tá? Sim, o Brawlhalla, ele em Open Beta, ele chegou com vários recursos assim, né? Novos, Brawlhalla. E também é um modo que é muito, muito zoeiro mesmo, que é, tipo, você criar um jogo, né? Criar uma sala com até, com espaços até de 8 pessoas, cara. Ou seja, tem como você jogar 8 pessoas cada um por si, ou 8 pessoas em equipe, né? 4x4. Então o cara fica uma confusão muito louca, né? Obviamente algum dia eu quero gravar umas 3 partidas aí pro canal de só com 8 pessoas online, tá ligado? Então quem quiser participar dessa zoeira e tal aí, baixa o jogo e vai lá no meu grupo lá, eu falo diretamente comigo no Steam, falando, ah, eu quero participar lá da treta de 8 pessoas lá e tal, né? Daí eu vou gravar 3 partidas, né? Com 8 pessoas cada um por si. E com 8 pessoas em time, né? 4x4, enfim. Porque realmente, cara, é muito, é muito, essa é a confusão do caralho, tá ligado? Mas enfim, então galera. Ah, uma outra notícia também que eu queria deixar aqui. Falar sobre o número, né? Que o nosso grupo chegou lá, o Área da Luta. A gente já passou aí o número de 200 pessoas no grupo. Então galera, muito obrigado mesmo aí, tá? Ao pessoal do grupo aí, direto e reto. Eu sempre posto notícias lá de tudo que é voltado a jogo de luta, enfim, né? Então, se você não faz parte do grupo igual a jogo de luta, enfim, entre lá no grupo Área da Luta, lá na Steam, tá? É um grupo meu mesmo. E é só sobre jogo de luta, cara. Só sobre jogo de luta. E eu posto, assim, qualquer notícia sobre jogo de luta. Independente se é de console, PC, seja lá o que for. De celular, o que for. Eu tô postando lá, tá ligado? Então, se você curte jogos de luta, enfim, entre lá no meu grupo Área da Luta, lá. Eu quero fazer esse grupo lá, tipo, o mais top possível de jogos de luta lá da Steam, beleza? Então galera, valeu, falou. E vou deixar vocês verem aí o restante aí das lutas aí no Brawlhalla, beleza? Então, valeu, falou e fui! Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri